E aí, meus amigos? Bom ou não? Nesse vídeo eu quero falar de vergonha alheia. Muita. Muita vergonha alheia. Eu fui prefeito três vezes, eu sigo o sofrimento, mas também não roubei o tanto que esse aí roubou não, tá entendendo? Esse é descarado, esse tá afundando o cocal. Eu posso até ter tirado alguma coisa, dado pros pobres, tá? Que a verdade ninguém pode ser tão sincero, tão... Desculpa, gente. Era pra colocar isso no meio do vídeo, mas eu não aguentei. Ele roubou menos. Vocês perceberam que agora o povo perdeu a vergonha de falar, né? Então tá tudo aí na sua cara, meu filho. É só você não votar. Mas não será apenas vergonha alheia. Nesse vídeo eu vou ter que perguntar. Seu Xande, cadê você, meu filho? Tem conteúdo de qualidade para o seu mega, ultra, power, sigiloso inquérito que persegue bolsonaristas. Não, pera, desculpa. Que persegue fake news. Ai, gente, eu me embolo toda no que eu posso e o que eu não posso dizer às vezes. Por mais que seja verdade. Vamos comentar que a frase Todo poder emana do povo nunca esteve tão em alta, o que deixou a Lacrolândia em choque. Ou não. Ou não. Vamos comentar do seu Fernando Henrique Ceboso de novo, porque agora ele nem tá disfarçando mais o desespero. Para nossa alegria! E também vamos rir da cara da Gumbels, que tropeçou no Silvio Santos e caiu de cara no colo do Marcelo Adnet. Vídeo divertido e good vibes, porque a gente a cada dia chega mais perto do nosso objetivo. Mostrar para um canhota que ser canhota é opcional. Mas a reeleição do Bolsonaro em 2022, essa não é não. Então fica confortável, separa a jujuba e bora lá! Galera que curte o canal e quer ser um financiador, vamos entrar na onda do Eu Te Ajuda e Você Me Ajuda. Você compra um livro e em troca eu te ofereço conhecimento. O único bem que jamais será tirado de você. E sim, meus amigos, nossa livraria é da ultradireita opressora radical. Divirta-se! O link vai estar fixado aqui nos comentários. Bom, já que não vai ter carnaval, eu vou começar esse vídeo sambando a cara das inimigas em pura homenagem à galera do Fique em Casa Pra Vocês, Hotel Chiquérrimo com Meus Amigos Pra Mim. E bem que eu poderia falar do seu Hulk nesse vídeo só pra exemplificar mais ainda o momento vergonha alheia. Mas politicamente ele é irrelevante, insignificante. Tá, tá certo que a Choice também é. Mas a dona Choice eu tenho que falar porque eu tenho que honrar o bloco que ela me deu lá no Twitter. E o que é melhor, a gente sempre pode deixar pro final do quadro. Né, dona Choice? Portanto, eu decidi começar falando do blog que um dia já foi jornal, na minha opinião. Vamos falar de O Globo. Eu tenho certeza que todo mundo acompanhou a fala do presidente ontem na TV e no rádio. Mas eu quero só frisar que o Bolsonaro pegou nazistas, fascistas e comunistas e colocou no mesmo balaio. O que deixou a galerinha que faz cosplay de papagaio completamente deslocada com a situação. A força expedicionária brasileira foi a Europa para ajudar o mundo a derrotar o nazismo e o fascismo. Nos anos 60, quando a sombra do comunismo nos ameaçou, milhões de brasileiros identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas foram às ruas contra um país tomado pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada. Bolsonaro também frisou a importância da nossa liberdade e deixou claro. Vencemos ontem, estamos vencendo hoje e venceremos sempre. No momento em que celebramos esta data tão especial, reitero como presidente da república, meu amor à pátria e meu compromisso com a constituição e com a preservação da soberania, democracia e liberdade. Valores dos quais nosso país jamais abrirá mão. Posso dar a minha interpretação pessoal disso aí? O vencemos ontem foram as eleições, porque eles disseram que nós não ganharíamos e... Ha! Cá estamos nós. O hoje... Bom, o hoje é isso aqui. Em março, o blog do Globo postou a seguinte matéria. Panelaço em capitais expõe desgaste de Bolsonaro após crise do flango flito. Ok. Ok. Só que em maio, o mesmo senhor estava lá na mesma posição batendo panela para a seguinte matéria. Após demissão de taxa e panelaços contra Bolsonaro, volta a ocorrer pelo país. Aí você pensa, né? Coitado do cara, está lá há dois meses batendo panela e ninguém liga para ele? Será que ele não tem família? Só que ontem, dia 7 de setembro, o moço da panela reaparece novamente para ilustrar a seguinte matéria. Durante o pronunciamento pelo dia da independência, Bolsonaro vira alvo de panelaço. Eu não estou entendendo. Se tinha tanta gente batendo panela, por que vocês não conseguiram tirar uma foto atual? Aqui onde eu moro, o silêncio reinou, meu filho. E dizer para vocês que eu não estava pronta com a minha caixinha de som na mão para rolar um hino nacional é mentira. Eu estava. Porque eu já te disse, a gente é mal também. Só que não foi necessário. Minha amiga me disse que uma pessoa bateu panela sozinha lá no bairro dela. E que ela bateu por, tipo, 30 segundos. Só que ao ver que ninguém a acompanhou, ela ficou muito sem graça e parou. Porque bom senso e noção do ridículo é tudo nessa vida. Mas o fato é que esse ex-jornal está querendo fazer você acreditar que aquela foto representa um momento que, na verdade, só existe no coraçãozinho negro da Rede Gumbels. Eles tentaram, só que não era real. A gente viu e descobriu. Aí fica a minha pergunta para o excelentíssimo ministro de careca mais brilhante do STF. Essa manchete do O Grobo é fake news, desinformação ou apenas um péssimo jornalismo? Preciso de respostas urgentes, assim como a dona Carmen Bruxa. Sim, nós adotamos o apelido dado pela tia Paula porque representou muito. Dona Carmen Bruxa bateu o pezinho e bateu o dedinho no braço, dizendo que trabalha com prazos. Trabalha com prazos. Porém, esses prazos só são aplicáveis contra o governo Bolsonaro, já que tem muitos e muitos processos que são arquivados por prescrição. Né, seu Jucá? O tempo aí foi muito, seu amigo. A ministra do STF deu 48 horas para que o governo explicasse o que os militares estavam fazendo na Amazônia. Ô, dona Carmen, senhora não lê jornal não, né? Mas fica susto aí que a gente lê pela senhora e faz um resumão. Então, olha só. Semana passada foram apreendidas 70 mil toneladas de minério de manganês ilegal que iam sabe pra onde? Ah, menino, chuta aí. Pra China. E você sabe quem achou todo esse negócio aí? Não, dona Carmen Bruxa, não foi a Liga da Justiça. Foram os nossos heróis nacionais da Polícia Federal. E isso foi só um pequeno exemplo da importância das forças militares e policiais na nossa floresta, dona Carmen. Ela é muito, muito rica e talvez, talvez, seja por isso que os gringos têm tanto interesse nela. É medo que a gente explore essas riquezas? Alguém aí tem alguma dúvida sobre isso? Talvez a dona Carmen. Mas vocês aí não, né? Mas ainda falando de vergonha alheia, vocês sabem que os horários de funcionamento dos comércios foram reduzidos porque um gênio... Gênio demais, pessoa que constatou isso aí, viu? Dizem que a intenção é diminuir a aglomeração de pessoas. Só que para nós, seres que usam mais do que aquela massa cinzenta do lado do cérebro, isso nunca fez o menor sentido. Já que quanto menos tempo aberto, mais pessoas vão se aglomerar dentro dos estabelecimentos para aproveitar o período menor de abertura desse local. Só que essa teoria só vale para o povão, tá? Porque nos dias das eleições municipais, o horário vai ser ampliado. Sabe pra quê? Pra evitar aglomerações. Gente, eu juro pra vocês, nós não somos burros. Eles que nos tratam como burros. Nós somos apenas passivos. Mansinhos demais. Apenas isso. Vergonha alheia de nossos políticos? Sim, nós temos. E pra encerrar esse momento vergonha alheia, nós temos ela. A dona de toda falta de senso. Nossa Miss Pig. Choice quis mostrar que é muito gente como a gente. E foi lá no Parque de Diversões para Usuários de Ilícitos de São Paulo gravar seu momento Eu Sou do Povo. Andei tudo, tá? Que eu não tive coragem. Agora só que eu tirei o celular. Cara, isso aqui é desumano. Mas coragem não é ausência de medo. Coragem é medo e coragem de enfrentar o medo, né? E ó, a gente foi entender tudo. Carol, Carol, como é que você deixa isso acontecer, Carol? Penteou o cabelo, deu ordens e depois foi abraçar o povo na intenção de dizer pra você. Olha, eu abraço esses pobres coitados sem o plástico do Luciano Huck. Eu sou muito do povão. Eu sou a choice da galera. Então, só pra te lembrar que o Bolsonaro foi eleito fazendo live em casa com um celular enquanto o Carlos tomava um jarrão de tangue lá no fundo. Não é uma questão de dinheiro, Miss Pig. É caráter. Vamos verificar aí como anda a valorização do seu muito em breve. Mudando um pouco de assunto, tem quanto tempo que eu tô dizendo pra vocês que todo poder emana do povo? Era só uma questão da gente acreditar em nós mesmos. Porque quando a gente faz isso, o resultado é esse aqui. A grande mídia escandalizada porque você tirou o cabristo. Os caras gastaram milhões pra te convencer que você tinha que ficar em casa. Você até comprou essa ideia por um tempo. Mas a nossa natureza é ser livre. Muitos na história já tentaram nos prender, nos domar, nos domesticar. E todos eles falharam miseravelmente. Não se sinta especial, tio Bonner. Eu sei que você até achou que era alguém na fila do pão. Se bem que na verdade você é, né? Já que segundo você mesmo, agora você é abordado na padaria porque as pessoas querem te xingar em vez de tirar uma selfie. Esse é o preço que se paga por tentar manipular as pessoas. E o despertar é pesado. Eu juro pra vocês que as fotos das praias cheias com a galera absorvendo vitamina D direto da fonte não me deixou nem um pouquinho impressionada. O que me deixa em choque são as cenas dos ônibus lotados todos os dias e o silêncio ensurdecedor da grande mídia. Então nós vamos atualizar aqui os lugares que você pode comer flango flito. Praia, escola e trabalho. Já os locais que você tá seguro são os ônibus lotados, a votação das eleições e as manifestações pró-canhota. Você tá entendendo tudo, meu povo? E aí nós entramos na parte da economia. Fique em casa que a economia a gente vê depois. Isso foi dito por Ditadória, Camilo Santana, Meireles, dentre muitos outros. Fique em casa, meu amigo. Vai dar tudo certo. Fique em casa. Qualquer coisa a gente resolve depois. Aí você vê o preço do óleo beirando 7 reais. Você vê o pacote de arroz batendo 40 bonoros. Aí essa mesma galera abre a boca pra dizer... Meu amigo, pra você a resposta é apenas uma. Fique em casa que isso tudo vai passar. Até lá, você se alimenta de amor. Viva de amor. Isso aí é a conta chegando. E eu quero saber se os responsáveis pela tragédia econômica que nós vivemos serão apontados. Pergunta totalmente retórica. Porque a gente tá careca de saber mais careca que o seu Xande. Que a mídia vai jogar isso aí no colo do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro sabe pegar um limão e fazer uma limonada sim. Já que foi ele que nomeou Paulo Guedes o melhor ministro da economia no mundo em 2019. E olha só o que acontece quando o Guedes pode trabalhar. Mesmo com tudo contra. Mídia. Políticos que querem ser presidente, mas nunca serão. Sim, Dori Witzel. Eu tô falando de vocês. Ex-aliados que agora rolam na lama. E talaricos recalcados que mordem o cotovelo. Eis a matéria de hoje do valor econômico. Retomada do Brasil continua a se fortalecer enquanto desacelera no mundo, aponta o CDE. Brasil aparece como o único grande país com índice da organização apontando para a expansão. Chora não, meu coleguinha da canhota. Levanta a mão pro céu e agradeça que nem sempre Deus te dá tudo que você pede. Se tivéssemos o poste na presidência, agora você estaria com um carrinho de mão cheio de dinheiro pra comprar um pão. Igualzinho na Venezuela. Mesmo caminho que a Argentina tá trilhando. Então seja um bom perdedor e para de sabotar o país. Pode ser? Obrigado, viu? E pra deixar você animadíssimo, eu mudo mais uma vez de assunto trazendo agora Fernando Henrique Ceboso. Deixando claro que... Já era, Dória. Já era. Após mudar a Constituição para ser eleito novamente, anos depois, vendo que mais uma vez não vai ser agora que os tucanos voltarão ao poder, seu Ceboso abre o coração. Devo reconhecer que a emenda que permitiu a reeleição foi um erro. Essa declaração do seu Ceboso me dá 99,5% de certeza que Bolsonaro já é presidente em 2022. E o doutor estranho pode provar isso aí. Só não digo 100% porque eu faço parte daquela galera que não confia nas urnas. Então, meu caro amigo canhota, meu coleguinha da New Left, passe por glós que dizem que alivia essa ardência, tá? E pra finalizar esse vídeo, nada melhor do que ver a Lacrolândia constatando, mais uma vez, que quem lacra, não lucra. Marcela Dine, que fez uma chacota com um vídeo que homenageava os heróis nacionais, anuncia o fim do seu programa, que eu nem sabia que existia. Sinta-se em casa, na Goebbels Play. Seu Dine, a gente fica muito triste. Muito triste com uma notícia dessas. Mas mais legal que isso é ver o SBT fazendo uma Genkidama e arremessando direto em cima da rede Goebbels, já que a emissora tá isso aqui de fechar a transmissão da Libertadores da América em TV aberta. Sim, Libertadores agora é no SBT, bebê. E sobre isso aí, a gente tá como? Chupa, Gabel, chupa! E é isso tudo, meu povo. E você? Na conta de quem você acha que o caos econômico do Fique em Casa vai cair? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de irrelevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!